Vamos para a aula de revisão então As funções Vou posicionar aqui o meu cursor na celular B2 Vou colocar aqui assim ó Código Aqui item Categoria Preço E data Da compra Quantidade Preço de venda Fazer um pequeno ajuste Dois cliques aqui Muito bem Aumentar um pouquinho a altura da linha Esticar aqui um pouquinho Para me dar uma quebra aqui na data da compra Na data da compra E uma quebra aqui na data da venda Só que eu tenho que clicar aqui em cima Na quebra de texto automática Vou dar a quebra agora Senão não dá Vou marcar as linhas Marquei os textos selecionados E aí eu vou centralizar Prontinho pessoal Aí Tudo bem Vou fazer um código Na sequência Um Dois Vou marcar esses dois números Colocar aqui na roça de entretenimento E puxar aqui até a linha 20 Tá bom Item Vou colocar aqui então ó Café Aqui vou colocar soja Milho Aveia Coca-Cola Fanta Guaraná Alho Sal Corrinho Aqui TV Smart TV LED Aqui Notebook Notebook Samsung Aqui eu vou colocar Mouse Mouse Teclado Aqui eu vou colocar Caderno Aqui eu vou colocar Larves Vou aumentar aqui um pouquinho Na categoria Aqui eu vou colocar ó Categorias Eu tenho lá Grãos Copiar aqui Colar Aqui eu tenho Bebidas Contra o C Marca Colar Congimento Contra o C Colar Eletrônicos Aqui Informática E aqui Escritório Tá isso Vou fazer um pequeno ajuste aqui Muito bem Colocar aqui o preço Seis Oito Dois Dois Sete Seis Cinco Aqui Dois Três Um Mil seiscentos Mil setecentos Dois mil Dois mil Dois mil Quinhentos Quarenta e cinco Cinquenta Dez reais Dez reais Dois Data da compra Dia Dois do doze De dois mil Quatorze Vou copiar essa data até aqui Quantidade Dez Vinte Vou fazer uma sequência Vou marcar os dois E puxar Pronto O preço de venda Vai ser uma fórmula Que eu vou desenvolver A partir de um acréscimo Aqui Então vou colocar aqui na célula N2 Taxa de venda Taxa de venda Vinte e cinco por cento Dá uma quebra aqui também Beleza Para facilitar o trabalho Eu sei que quando eu fizer isso daqui Pegar o preço Igual Clicar sobre o preço E multiplicar ele Pela taxa de venda Ele vai fazer O primeiro aqui Ele achou O valor do acréscimo Quando eu puxo O que acontece Ele muda a referência Não é? Então a referência aqui Ela já não está mais Apontando para N3 No entanto Se eu deixar o custo Parado aqui em qualquer célula Da fórmula E ir até fórmula Aqui rastrear o precedente E rastrear o dependente Ele vai mostrar Então ele está multiplicando O preço que é um Por vazio Certo? Ele não consegue enxergar Que é na célula D3 Um jeito de resolver esse erro De remover as setas É fazer o que mesmo? Dar dois cliques aqui E travar essa célula Pressionando o que? F4 Certo? Aí com certeza Ele vai fixar lá O valor de 25% Naquela célula E ao puxar Ele consegue Então achar Aqui para mim Os acréscimos Nota aqui Que de todos eles Ele consegue vir para cá Certo? Bom, outra forma também Eu acho ela bem interessante É nomear esse intervalo Então eu marco o cursor aqui Vou marcar taxa de venda E o valor Aí eu venho onde? Em fórmulas Criar a partir da seleção Tá? E aí eu coloco assim Linha superior Então ele vai chamar Essa célula N3 De taxa de venda Tá marcado A linha superior Ok? Deixa eu apagar aqui Esse conteúdo Vou dar um delete aqui Beleza? Igual É o preço Vezes quem? Quando eu clicar no 25 Ele vai escrever ali Taxa de venda Certo? Então outra forma também De você Travar Vou dar um enter Beleza? É o mesmo resultado Tá certo? Porém eu fiz nomeando Um intervalo Para consertar a fórmula Mais Olha lá Mais O preço novamente Aí eu tenho Então o preço de venda aqui Praticado Através da minha taxa Tá ok? Beleza? Só vou formatar aqui agora Como sendo É um formato aqui de moeda E tá lá O valor aqui Do preço de venda Bom, como o objetivo Vai ser trabalhar A tabela dinâmica Vai ser trabalhar A função De procura Com a proc v Com a proc h Então eu vou Chamar esse intervalo aqui Ou todo esse intervalo aqui De produtos Ok? Então uma forma rápida De se fazer isso Olha só E aí vindo em página inicial Formatar como tabela E escolher uma formatação básica Aqui da tabela Aí me identifica Isso daqui Como sendo uma base de dados Lembrando que a minha tabela Ela tem o que? Ela tem cabeçalhos Certo? Tem que deixar aqui marcado Para entender Que isso aqui é o cabeçalho Vou dar ok Pronto Tá ele lá E agora Lá em cima Onde está No design Tem lá O nome da tabela Eu vou chamar ela de Produtos Pronto Produtos Então Tá ela aqui Produtos Aqui sendo caracterizado Certo? Essa minha planilha 1 Eu vou trocar o nome dela Vou colocar aqui para ela Como sendo cadastro Bacana Então já está pronto ali Na planilha 2 Na planilha 2 Eu vou dar o nome de Estatística Estatística Prontinho Tá? Bom A primeira estatística minha Aqui eu vou simular Vou colocar aqui Total por categoria Total por categoria E quais são as categorias Que eu tenho lá Certo? Bom Para mim ganhar tempo O que eu faço? Eu vou voltar aqui no cadastro E selecionar Todas as minhas categorias Aqui Tá bom? Vou dar o CTRL C Nela Vou colocar aqui embaixo De total por categoria E agora Na hora de colar Não é? Vou lembrar Na caixa que não colar Especial Eu vou colocar Apenas valores Ok Aí ele Cola para mim Sem a formatação Certo? Só que Eu não quero que esses valores Fiquem repetidos Então o que eu faço aqui? Estando esse intervalo Selecionado Eu vou remover Os duplicados Tá? Então para a gente remover Esses duplicados aqui Eu vou lá Em dados Remover duplicadas Pronto Da coluna B Já está marcada Ok Prontinho Removeu? Aí ó Então facilitou O meu trabalho Aqui total por categorias Aqui eu quero fazer Uma somatória Da quantidade Somatória da quantidade Ok Muito bem Bom Como eu quero somar Aqui no cadastro Somente As categorias Correspondendo As suas quantidades Então eu uso a função Conte C Não é? Então aqui Olha Eu vou começar Por grãos Então eu vou colocar Igual Aqui para ele Conte C C C Aí ele pede para mim O intervalo Tá? O intervalo Esse meu intervalo Está onde? Está em cadastro E é quem? É a minha categoria Certo? Então eu vou selecionar Aqui a minha categoria Olha só Eu posso clicar aqui Sobre ela Como ele é uma tabela Agora Um banco de dados Então se eu levar A setinha um pouquinho Mais para cima Deixar assim Quando eu clico Ele sabe que é Da tabela produtos E o campo é qual? Categoria Ponto e vírgula Certo? Qual que é o meu critério? Eu volto aqui Para a estatística O meu critério É este Grãos Então eu vou dar um clique nele Prontinho Fechou parênteses Vou dar um enter Está lá Eu tenho 4 Certo? Eu tenho 4 Legal Uma vez a fórmula Estando pronta Como os valores São assim Lineares Eu posso puxar a fórmula Prontinho Está lá Certo? Então contei por Categoria Legal? Então grãos Eu tenho 4 aqui Então se eu notar 1, 2, 3, 4 Certo? E assim Por diante Ok? Bom, agora eu quero fazer Uma somatória Por categoria Aqui eu coloquei A somatória Da quantidade Agora eu quero Somar os valores Ok? Quero somar Em termos de Valores Não contar Ok? Aliás Eu vou ter Substituir aqui No somatório Aqui é Contagem Da quantidade Só para a gente Corrigir E aqui eu vou Colocar assim Total Por categoria E aqui sim Somatória Dos valores Certo? Então vamos somar aqui Os grãos Os preços Ok? Esses dados São idênticos Então eu vou Marcar esses dados Vou dar um Ctrl C Aqui nele E colar Prontinho Eu ganho tempo Bacana Para somar O que eu vou ter Que fazer aqui Olha só Eu quero Somar por categoria Então ele vai ter Que encontrar Tudo que é grão Aqui para mim E eu quero Que ele some A quantidade Tá? Some a quantidade Ok? Encontrar tudo Que é bebida E somar Os valores Da quantidade De bebida Que foram compradas Tá bom? Bom Para que isso Para que isso Possa acontecer Eu vou usar Uma função O nome dela É soma C Soma C O intervalo Critério E intervalo De soma Esse intervalo Aqui Eu clico aqui Em cadastro Eu vou dizer Onde está É a categoria Então Aí Clicou Ele escreveu Lá em cima Categoria Ponto e vírgula Agora nota Que ele pede O critério Então eu volto Aqui na estatística Minha E dou um clique Em grãos Ok? Boa Ponto e vírgula Agora ele pede O intervalo De soma Volto lá No cadastro Levo um pouquinho Mais para cima Até a setinha Aparecer Ó Quantidade Beleza? Fechei um parênteses Olha só E dou um enter Tá lá 100 Bom Uma vez Estando pronta A fórmula Eu vou arrastar O intervalo Tá lá A somatória Por quantidade Ok? Beleza? Isso Então Você volta aí Grãos deu 100 No valor Se eu voltar aqui Em cadastro Vamos marcar aqui Ó 10 É 30 60 Com mais 40 100 Aqui embaixo também Eu tenho a A soma aqui Ok? Beleza? Então Eu tenho aqui A função Conte A função Conte C E a função Soma C Aqui no intervalo Vou fazer um gráfico Rápido disso Vou marcar aqui Um intervalinho Prontinho Inserir aqui Um gráfico Aqui de coluna Boa Tá lá Um gráfico aqui De coluna Beleza? Tá ele aí Pra essa série aqui E aqui também Vou marcar aqui Grãos Pronto Vamos lá Inserir Coluna aqui Beleza Tá ele lá Um pequeno Dashboard Aqui Com Esses tipos De gráficos Bem estruturadinho Rápido Preciso Beleza Então Tá lá Aqui a Primeira parte Dele aqui Dessa revisão Aqui Pronta Lembrando que Eu não quero Que ele apague As minhas Fórmulas Então se eu der Um delete Aqui Vai apagar Aqui a Fórmula Eu não quero Que isso aconteça A gente sabe Que as planilhas Elas já vêm Previamente O que? Protegidas Elas já estão Previamente Protegidas Então o que Que eu faço Aqui Eu posso Travar Algumas células Posso dizer Aqui quais células Vão ser Manipuladas E quais Não serão No caso Aqui Manipuladas Tá Eu quero Travar Aqui Essa Essa minha Planilha Tá ok Beleza Bom Só que eu quero Travar a planilha De forma Que a pessoa Consiga Mudar a cor Não é Mudar a aparência Mas Ela não vai conseguir Por exemplo Deletar Os valores Certo Então a primeira coisa Que eu faço É Destravar A região Onde a pessoa Quer Ou determinar Os critérios Que ela pode fazer Aqui Então aqui dentro Do formatar Eu tenho O proteger Planilha Tá Proteger Planilha E aqui Embaixo Vem Permitir Que todos Os usuários Desta planilha Possam Certo Possam Selecionar Células Bloqueadas Então tá ela aqui E selecionar Células Desbloqueadas Então eu vou Desmarcar Aqui Selecionar Células Desbloqueadas E selecionar E desmarcar Aqui Mas eu quero Que ele Formate Células Formate Colunas Formate Linhas Tá Bacana Aqui embaixo Eu tenho Mais opções Classificar Editar Objetos Que são Os gráficos Por exemplo Eu posso Editar Os objetos Colocar Aqui uma Senha Para ele 1, 2, 3 4, 5, 6 Ok 1, 2, 3 4, 5, 6 Ok Bacana Tá lá Certo Olha aqui Eu consigo Editar Os objetos Eu consigo Arrastar Mas como eu Marquei a opção Lá Selecionar Células Não selecionar Células Bloqueadas Eu não consigo Mexer Nelas Que é o meu Objetivo Eu não quero Que isso aqui A park Ah mas eu quero Mudar aqui A posição Do gráfico Eu quero Arrastar Aqui a coluna Então eu consigo Fazer isso Porque eu marquei Aquelas opções Lá Tá certo Beleza Então Tá pronto Aqui